Oi gente, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês estão esperando pelo próximo vídeo do Diário da Reforma, mas a reforma é um pouco demorada, então não tem como eu postar um diário em cima do outro, assim, uma semana em cima da outra o diário. Eu ainda não tô conseguindo fazer isso. Eu tô pintando, tô na função da pintura ainda lá fora, tô filmando, é claro. Aí então, pra não deixar vocês sem vídeo essa semana, eu pensei em fazer um vídeozinho rápido. Aí eu fiquei pensando em alguma coisa e me veio a ideia dessa blusinha linda, que é feita a partir de uma camiseta, uma camiseta masculina que eu comprei e fiz essa blusinha aqui. Eu só cortei a parte de cima da camiseta, cortei uma parte embaixo também e coloquei lastex. Lastex é um elástico bem fininho, é uma linha de elástico bem fininho que tu coloca na bobina da máquina pra costurar. E costura junto com a linha comum. Então, eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês como que é a linha e como que eu fiz, tá? É super fácil de fazer, eu não demorei, não deu duas horinhas e eu acabei ela todinha, filmei tudo e foi muito rápido. Então, esse tipo de vídeo é fácil de fazer assim, mas tem que vir a ideia na minha cabeça, porque eu filmei muito rápido e agora só tô fazendo a introdução aqui pra vocês e já vou conseguir tá com ele livre pra postar no final de semana, porque hoje não é final de semana, então no final de semana eu vou tá com ele pronto. Agora, se vocês estão assistindo, já é final de semana e... Tá, volta, Bárbara. Mas enfim, é isso, tá gente, ó. Ela é super confortável, não me incomoda, bem tranquila e é isso. Eu achei muito bonitinha, eu achei muito fofa, ó. Então, eu vou deixar vocês assistirem aí e já volto pra dar um chãozinho. Então, eu vou deixar vocês assistirem aí e já volto pra dar um chãozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Vira aí É fácil até Só que pra fazer essa blusa precisa ter uma máquina. A minha máquina, vocês viram aí que é uma máquina reta, industrial, mas dá pra fazer tranquilamente numa máquina doméstica. Máquina doméstica costura igual a industrial. Vale a pena, porque eu paguei tão baratinho nessa camiseta, paguei 11 reais. O Lastex também eu paguei bem barato. Não saiu nem 30 reais essa blusa e o trabalho foi bem pouco. Vídeo assim é muito fácil de fazer. Se desse, eu fazia sempre, mas a ideia não vem sempre. E o tempo também, né? Que eu tô mais nessa função da reforma da casa. Não tô muito pro lado da costura, não. Mas pra não deixar vocês na mão sem vídeo, eu resolvi fazer um vídeo rápido e deu certo. Que bom! Espero que vocês tenham gostado também, porque eu vou acabar o vídeo por aqui e parar de falar, porque eu sempre falo muito, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!